Novela da Barbie, surpresa no piquenique, capítulo 25, A Espinha Ai, que fedor, ai, ai, mais um dos puns do Ken, Ken, o Ken, quem Guilherme, ah, nem escuta, ai, ai, é sempre assim, porco, que cheiro horrível, tá passando já, que horrível, nossa, que podre, ai, ai, que dia lindo, ai, vou levantar, vou fazer o mingauzinho do Henrique, que já tá na hora, não sei como ele não chorou ainda, Foi só eu falar Calma, meu amor, já tô indo Ai, ai Ai, ai, já di o mingauzinho do Henrique Agora eu vou pentear meu cabelo aqui, olha que cabelo é esse, nossa, vamos lá Ai, ai O que que é isso? Hã? Sou eu? Ah, ai, que horrível, ah, 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 ah espinha, bem na testa ainda, não, eu não acredito que você me acordou só por causa de uma espinhazinha de nada, faça-me rir, não é só uma espinhazinha, é uma espinhazona, olha o tamanho disso, ai mulheres, ai, eu tenho que dar um jeito nisso, agora, meu Deus, que horrível, calma querida, calma, calma que já vou dar um jeito nisso, olha esse troço aqui na minha testa, isso não pode ficar assim, mas espera que com o meu super sabonete esfoliante, a sépsia vai dar tudo certo, será, será, vamos ver, vamos ver se vai dar certo esse sabonete, tomara, eu tô fazendo aqui, passando, passando, ai, 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 será que vai dar certo, ai, tá doendo um pouco, vai, 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 prontinho, agora eu vou enxaguar, abre aqui, abre a água, pronto, esfrega, esfrega, eu não acredito, não saiu, o que que eu vou fazer, não, eu passei o dia inteirinho, olha como já está, como já está anoitecendo, já está anoitecendo e ainda não consegui tirar essa espinha do rosto na testa, e amanhã eu tenho compromisso cedo, o que que eu vou fazer, já sei, como eu não tinha pensado nisso antes, ó, escuta, música, lá no vizinho, ai, ai, como é que eu não me lembrei disso antes, eu vou lá pegar, com esse meu Rexona, esse cremezinho da marca Rexona vai aliviar tudo, eu tenho certeza, e olha, eu comprei ele ontem, nossa, ai, parece que, nossa, eu ia adivinhar, nossa, não sei como, ai, falei, nossa, várias vezes, mas vamos ver se eu vou conseguir tirar, tomara, porque amanhã eu tenho compromisso cedo, uma reunião, ai, vamos lá. Prontinho, lambuzei bem a mão de creme, agora vamos passar, esfrega, esfrega bem, deixa eu ver, esfrega bem, prontinho, já passei, olha, ele está ali, agora eu vou deixar agir por mais ou menos uns 10, 20 minutinhos, ai, ai, agora, enquanto isso eu vou lá, é, dar o, agora o leitinho da noite, né, do, do, é, Henrique para ele dormir, ai, 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 tomara que consiga. Uh, que dia longo, nossa, mas até que enfim deu tudo certo, de leitinho para o Henrique, Henrique já dormiu, o Ken está assistindo novela, na sala, tudo certo, e agora já passou alguns 10, uns 20 minutinhos por aí, agora é hora de tirar esse creme da testa, ai, tomara que dê certo, vamos lá. Bom, gente, olha, eu peguei o algodãozinho, está na minha mão, está vendo, agora eu vou passar, ai, tomara que dê certo, passa não, eu falei errado, vou tirar esse creme, ai, deixa eu tirar aqui, pronto, deixa eu dar uma olhadinha, agora eu vou tirar, gente, eu não vou olhar para o espelho, só vocês vão ver, tchan, 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 ai, gente, suspense, vamos ver se vai dar certo, e esse creme é novo, nunca testei antes, vamos ver, tirei, e aí, gente, saiu ou não saiu? Olhem bem, eu não estou olhando no espelho, não sei de nada, ai, gente, estou ansiosa para me olhar no espelho, e aí, saiu? Hã? Ah, vocês não respondem, né? Ai, ai, deixei nos comentários, mas agora eu vou me olhar no espelho, não estou nem precisando olhar nos comentários, porque eu vou saber já o resultado agora, então vamos lá, um, dois, aí eu vou tampar o olho, não, 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 mais rapidinho assim, já, ai, caiu a pia, essa pia cai mesmo, mas eu não olhei ainda, não sei, já, ai, eu não acredito, saiu tudo, gente, que milagre, só ficou um vermelhinho ali, mas tá bem melhor que antes, não está? Nossa, ai, eu adorei esse, esse produto, esse cremezinho, sempre vou comprar desse agora, gente, em 20 minutos saiu tudo, oh, uau, ai, agora estou bem mais aliviada, vou dormir bem mais aliviada para amanhã, ainda bem, gente, amanhã vou ter uma coisa importante, um compromisso, uma reunião, e eu não podia ir com aquela espinhazona bem na testa ainda, né, onde as pessoas mais olham, é a testa, ai, mas ainda bem que eu consegui, estou até queixando, uhul, estou indo, eu vou tomar um banho, relaxar, e depois eu vou para a cama, então é isso, gente, agora eu vou mostrar para o Ken, oh, Ken, vem aqui, o que é, querida? Querida? O que é isso, Ken, querida? Ah, não, querida, falei errado, desculpa, tá bom, tá bom, vem aqui, peraí, só mais partidinha da novela aqui, vem logo, Ken, é muito importante, ai, calma, peraí, estou indo, vem logo, Ken, estou indo, peraí, o que é? Ah, meu Deus, a espinha não está mais na sua testa? Não, Ken, eu comprei um Ken novo, e, nossa, um Ken novo? Um Ken novo? Ah, eu falei errado, é um creme novo, olha, estou até louca já, ai, é porque eu estou muito feliz, Ken, eu comprei um creme novo e saiu tudo, olha isso, nossa, que legal, ai, Ken, eu estou muito feliz, ai, eu também, que bom, então, você tinha um compromisso amanhã, mas não precisa mais se preocupar, né? Aham, verdade, ai, então tá bom, querida, vai tomar seu banho, tá? Tá bom, vou tomar meu banho, ai, então é isso, gente, espero que tenham gostado, oi, que eu estou dormindo, eu falo um pouco baixo, é, falo um pouco baixo, então é isso, gente, já está noite, olha aqui, ó, peraí, depois eu mostro, então é isso, um super beijo, tchau, 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 gente, valeu, eu vou assistir minha novela, tchau, meu jogo e também novela, não sei, tchau, gente, tchau, gente, o Ken já foi, eu vou mostrar agora como está escuro, gente, olha isso, sério, está muito escuro já, uau, eu passei o dia inteirinho, ainda bem que saiu a espinha, uuuh, tão vermelhinha ainda, mas tudo bem, tchau, gente, beijos, beijos, tchau.